Só para você ter uma ideia, nos últimos dois meses choveu demanda de consultoria aqui para mim por causa do ESG. ESG é uma das grandes demandas que a gente vai ter. O ESG é o famoso Environmental, Social e Governance. E eu vou ter um convidado aqui hoje para me ajudar a explicar esse negócio para vocês. Na área de HOI, como que isso vai impactar, porque isso realmente é uma das grandes demandas para o ano de 2023 para quem estiver preparado. Eu estou falando real com vocês. Eu estou hoje em três grandes projetos, três grandes projetos de consultoria na área de higiene ocupacional. E não é ficar coletando amostrinha, e não é nada disso. É consultoria estratégica para a implementação e padronização de sistemas de higiene ocupacional. Visando o quê? Por causa de quê? Do ESG. São contratos de 50, 60, 100 mil reais, que você não tem que ficar coletando amostra o dia inteiro, nada disso. São contratos que você vai utilizar à inteligência. Eu até cheguei a mostrar isso recentemente nos meus stories, mas você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para esse momento. E eu tenho um convidado aqui hoje para a gente falar bastante sobre o ESG. Uma pessoa que está envolvida na implementação de ESG em várias empresas. E vai explicar junto comigo aqui, vai me ajudar a te explicar essa grande demanda que essa nova diretriz mundial, vamos dizer assim, isso não é uma diretriz brasileira, é uma diretriz mundial que tem acontecido aí, e como isso vai puxar e potencializar os higienistas ocupacionais. Então, se você é aquele profissional que só quer saber de NR, dá insalubridade, não dá, LTCAT é social, vou te falar, esquece. Isso daí é o que está todo mundo vendo. Mas, para eu não só ficar falando da oportunidade, eu vou trazer meu convidado aqui hoje, que é o Pedro, o Pedro Vassalo. Ele é da Alus, a empresa dele é especialista hoje na implementação do ESG, né, Pedro? E várias empresas aí, é aqui de BH. Valeu, obrigado por ter aceito o meu convite, até que foi de última hora aí. Seja bem-vindo para essa aula nossa aqui, fala um pouquinho sobre você, fala um pouquinho da sua empresa, e vamos depois começar a falar sobre o ESG aí. Muito bom, obrigado, Leandro. Boa noite a todos, é muito bom estar aqui com vocês. Fico muito feliz e grato de poder compartilhar um pouquinho da nossa história, um pouquinho daquilo que a gente tem vivido aqui na Alus. E é mais interessante ainda ver como que esse termo do ESG, que para a gente, além de ser também uma grande oportunidade de mercado, conforme você tem falado, Leandro, realmente é um propósito nosso, né, de algum modo contribuir aí para a melhora do nosso meio ambiente, para a melhora de todas as questões sociais, através de uma boa governança sendo estabelecida e desenvolvida dentro das organizações. Bom, falando um pouquinho sobre a gente, a Alus hoje basicamente somos uma assessoria especializada em ESG, então nós desenvolvemos os processos iniciais de auditoria, diagnóstico, voltados para toda a parte estratégica de ESG, passando toda a parte de planejamento, propósito norteador, até as implementações finais de ações práticas para poder lidar diretamente com os riscos definidos, né, através da matriz aí de materialidade ESG. Vou explicar um pouquinho sobre isso tudo que eu acabei de falar para vocês ao longo da nossa conversa. E também nós estamos especializando cada vez mais na parte final, que é mega importante, que é a comunicação disso para o mercado também. Pedro, vamos decifrar essa sopra de letrinhas aí, eu até falei o que isso quer dizer no inglês, mas na prática, né, o que é o ESG, o que a gente tem que esperar desse negócio? Traz um pouquinho do ESG, a história por trás desse negócio aí, para a galera começar a entender porque isso é uma grande oportunidade. legal, perfeito. Então, vou explicar aqui um pouquinho sobre o que é propriamente dito ESG, de uma vez, e um pouquinho de onde ele veio, como que surgiu esse termo. Bom, assim como o Leandro falou, ESG, o E, está relacionado ao environmental, que é meio ambiente, em inglês, S, vem de social, e G, de governance. Então, quando a gente fala de meio ambiente, nós estamos trazendo estratégias, ações relacionadas às boas práticas que as organizações devem ter, envolvendo os aspectos ambientais, que estão diretamente relacionados às suas atividades econômicas, e indiretamente também, aspectos sociais, quando a gente fala social, nós estamos envolvendo pessoas, nós estamos envolvendo cadeia de fornecedores, nós estamos envolvendo a todas as relações humanas, e quando a gente fala de governança, nós estamos lidando com os processos de gestão, de transparência, aquilo que rege a organização como um todo. Então, assim, basicamente, o SG busca afetar, trazer uma mudança profunda e urgente na maneira na qual as empresas desenvolvem e distribuem os seus produtos. Então, como que elas lidam com essas partes interessadas, como que elas trazem aspectos sociais e de governança ao nível das suas decisões estratégicas. Então, o SG é estratégico, por isso que o Leandro falou, que são projetos grandes, são consultorias grandes hoje sendo realizadas, porque você não está lidando única e exclusivamente com ações práticas, você está entrando no nível estratégico que vai definir o futuro dessas organizações. E para vocês entenderem o quão importante isso é, acho que é legal de falar um pouquinho de onde que surgiu esse termo. Onde que ele começou a ser falado foi lá em 2004, teve uma publicação do Pacto Global, juntamente com o Banco Mundial, chamado Who Care Wins? Depois, quem quiser ler, tem um artigo falando um pouquinho a respeito disso, é uma publicação bem interessante, e tinha um secretário, ele fez uma provocação para vários CEOs de várias organizações que estavam nessa reunião, e ele falou assim, beleza, legal tudo isso que vocês estão fazendo, o desempenho econômico das organizações, mas eu quero ver se vocês conseguem fazer tudo isso integrando uma responsabilidade social, ambiental e de governança. Então, o termo ESG meio que nasceu um pouco desse contexto. Mas a gente sempre teve diversos aspectos, a gente pega a ISO 14001, 45001, a gente pega a 9001, N questões ao longo do tempo, que trabalham aspectos ambientais, sociais, de gestão dentro das organizações, mas por que isso ficou tão latente nos últimos tempos? Porque a gente saiu de um conceito de ativismo, onde as pessoas defendem isso por causa, e a gente entrou dentro do mercado financeiro. Então, no início da pandemia, bem quando explodiu a pandemia, um pouquinho antes, o Larry Fink, que ele é o CEO da BlackRock, BlackRock é o maior fundo de investimento mundial, são cerca de 3 trilhões de dólares que eles têm sob gestão, 3 ou 30 trilhões, esqueci o número, mas basicamente ele é o CEO da BlackRock, o fundador, e ele falou o seguinte, ele criou uma carta intitulada aos CEOs de todas as organizações que eles investem, chamado O Poder do Capitalismo. E aí ele trouxe uma lógica de que o capitalismo não é mais um resultado final, único e exclusivamente financeiro. Então, agora a necessidade desse capitalismo de stakeholders, esse capitalismo consciente, não é único e exclusivamente justiça social. E agora eu parafrasei o que ele falou. É um capitalismo conduzido por relacionamentos mutuamente benéficos entre você, os seus funcionários, os seus clientes, os seus fornecedores, as comunidades no quais as empresas dependem para prosperar. Este sim é o poder do capitalismo. Colocar o propósito de sua empresa na base dos relacionamentos com os stakeholders é fundamental para o sucesso a longo prazo. Então, hoje, o que aconteceu? O que o mercado financeiro viu? Que ESG, então a gente desenvolver boas políticas relacionadas à saúde e segurança dos profissionais, boas políticas relacionadas ao cuidado ao meio ambiente, à gestão de resíduos, à descarbonização, não é única e exclusivamente porque a legislação exige, mas ela é fundamental para o sucesso e equilíbrio a longo prazo da organização e do meio ambiente, do ecossistema no qual ela está inserida. Então, o termo veio crescendo muito nos últimos tempos por isso. Por quê? Porque o que manda começou a ver que é importante e que para o sucesso a longo prazo das organizações é necessário e é importante que as empresas tenham, então, uma boa prática de meio ambiente, cuidado ao meio ambiente social e de governança sendo estabelecida. E isso que você falou é sensacional. Até uma reflexão, né, porque para a turma que está aqui, Pedro, que assim, como você falou, são trilhões de dólares sob gestão de um fundo, né, gente? Ah, o que isso tem a ver, gente? O que vocês estão falando de fundo de investimento em uma aula de higiene ocupacional? Vamos lá, prestem atenção. A gente aqui, eu quero mostrar para vocês que aqui nós não estamos falando daquela empresa do mercadinho da esquina, que é aquele cara que não tem cultura de segurança, não é aquele cara que tem cultura de higiene ocupacional, não é aquele cara que está precisando fazer a documentação para atender a legislação. Não, nós estamos falando de empresas milionárias e trilionárias e bilionárias no mundo que vão ter que caminhar, né, Pedro, para aderir esse ESG. Ou seja, são empresas de grandíssimo porte que vão exigir profissionais extremamente competentes e vai faltar profissional. profissional não vai ter o profissional capacitado o suficiente para atender essa demanda que é o ESG. E aí, eu vou olhar o marco dewaitjuí. Você vai lá.